Você sabia que tem posição certa para dormir? Se você acorda cheio de dores nas costas, ombro ou acorda muito sem energia, assista o vídeo todo que eu vou te falar as melhores e as piores posições para você dormir e até o jeito certo de você levantar da cama. E aí Matheus aqui, a pior posição para você dormir é a de barriga para baixo, que além de ser horrível para a sua cervical, o seu pescoço fica todo torto, você aumenta a pressão nos seus órgãos. Tem até alguns modos de deixar essa posição menos prejudicial, mas nunca vai ser completamente saudável. Ah Matheus, mas eu só consigo dormir nessa posição. Eu também, quando era mais novo, era assim, mas nada como uma dose de conscientização e o dia após dia para você adquirir novos hábitos. E se você precisa adquirir novos hábitos saudáveis, se inscreve aí que eu posso te ajudar. Uma posição recomendada é a de barriga para cima, sendo que é importante que o travesseiro também seja adequado, mantendo essa curvatura natural. Um travesseiro muito alto vai ficar assim e um muito baixo vai ficar assim. Então procure deixar a curvatura natural. E coloque também um travesseiro menor ou alguma toalha ou lençol dobrados embaixo do joelho, que vai ajudar bem no conforto e posição da sua coluna. A mais recomendada é dormir de lado, sendo que ainda mais se for sobre o lado esquerdo. E quer saber mais detalhes desses benefícios? Eu vou deixar um link de um vídeo lá na descrição, onde explico isso tudo melhor. Você vai ficar de lado e o seu travesseiro não pode ser nem muito alto, nem muito baixo. Então é mais ou menos o que eu já falei. Nada de ficar com o pescoço assim, nem assim. Então tenta manter o pescoço mais ou menos assim. Não deixe os braços para fora da cama, porque vai causar uma rotação prejudicial à coluna. Então o ideal é que você coloque um travesseiro entre as pernas e outro você fica abraçando. Que assim sua coluna ficará mais alinhada. Hoje é essa a posição que eu durmo. E lembre-se de levantar sentando. Então coloca as pernas para fora, apoie o braço e usa ele para ajudar a sentar e se levantar. E clica aqui se você quer mais dicas para se ter uma boa noite de sono. Te vejo na próxima. Valeu! Tchau!